Fala aí pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Ricos do FIFA Eu sou o Lázaro e nesse vídeo vem aí mais uma análise de mercado Porém, dessa vez nós lucramos muito Porra Lázaro, mas no vídeo de ontem você já não tinha lucrado? Pois é mano, desculpa aí, foi mal, nós mitamos de novo né? Bora que bora, dale que dale meu parceiro Rapaziada, eu queria começar esse vídeo com uma parada muito especial Que cara, o moleque mandou agora pra mim cara Tipo, eu não sei nem o que falar Eu queria ouvir mais uma vez com vocês, eu já ouvi aqui algumas vezes E eu gostaria que vocês escutassem e prestassem bastante atenção mano É um áudio de 28 segundos e eu tenho certeza, tenho certeza que vai tocar você também Escuta aí mano, pega a visão Ai, tá começando a dar resultado aos poucos, mas eu queria te agradecer cara Você é muito importante mesmo Queria dizer muito obrigado pelo que você tá fazendo pela gente Porque tipo assim, nem todo mundo tem condição de pagar um grupo de trade assim Ainda mais pelo cartão, que nem todo mundo tem cartão Então eu gostaria de te agradecer por você tá fazendo isso pela gente Porque tá me ajudando muito e eu tô muito feliz assim Caralho irmão, eu que fico muito feliz mano, eu que fico muito feliz E assim como esse rapaziada, teve várias pessoas que mandaram mensagens aqui no privado Tivemos várias pessoas nos comentários Então tipo assim, mostra que o nosso trabalho tá dando resultado E que o nosso crescimento dentro do YouTube Ele é só questão de tempo e questão da galera Se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar o vídeo aí nos grupos E seguir as dicas mano A principal coisa que eu tenho pra falar pra você aqui é o seguinte Esse daqui é o nosso segundo grupo Aqui o nosso grupo, o nosso primeiro grupo ele lotou Aí a gente criou o segundo, tá? Estamos com mais de 100 pessoas lá dentro já Deixa eu ver aqui quantos que nós temos Temos 115 pessoas Então assim ó, é bem provável É bem provável que em breve A gente tenha que criar um terceiro grupo E eu fico muito feliz quando a galera entra Porque geralmente a galera entra perguntando assim Mano, qual que é o trade pra fazer agora? Qual que é a dica pra fazer agora? E não tem uma dica pra aquele momento específico, tá ligado? Mais importante é você acompanhar os nossos vídeos Seja o vídeo da parte da tarde Seja o vídeo da parte da noite Entender o mercado Colar no grupo Porque essa é a única forma, tá ligado? Não existe um método mágico Alguma coisa secreta Alguma coisa que eu escondo de vocês Alguma coisa que outras pessoas escondem de vocês Não, o mais importante é você entender Que existe um mercado a ser estudado A ser analisado E tipo, esses grupos aqui pra mim É o grande diferencial Por que mano? É, tipo Cara O que eu faço aqui é nada mano Ganhar coins no FIFA não é nada Mas o resultado que vocês tem É algo que me motiva a estar sábado É, nove e meia da noite Gravando um vídeo pra rapaziada Gravando um vídeo pra compartilhar com vocês Isso é o que me motiva Então mano, faz o seguinte Vai lá no link da descrição Participa do nosso grupo do WhatsApp Lembrando que é 100% gratuito Você não paga nada Mas, se você quiser contribuir Se inscreve no canal E deixa o like Porque é o melhor pagamento Que você pode dar pra gente Cara Era isso que eu queria falar Pro vídeo não ficar muito longo Eu vou Eu não tenho nem como mostrar pra você No que eu investi ontem Mas tá no vídeo de ontem Tá, eu acho que nem vale a pena você ver Porque já passou também Mas eu investi Em Cancelo Boateng Gabriel Paulista Maguire Maguire Mais outros dois Trippier E Outro Oito três Oito quatro É oito três Aquele carinha lá Do Barcelona Aquele lateral Sérgio e Roberto Essas cartas que eu investi É Eu não consegui investir tudo Tá Ontem eu tava com Dois milhões e cem Se não me engano Dois milhões e cento e sete mil É Fiquei com setecentos mil Hoje Não consegui investir em tudo Infelizmente Porque é muita carta Que tem que se comprar Inclusive Nesse vídeo Eu vou te falar Qual é a minha estratégia A partir de agora Com esses três milhões aí Quase três milhões Né Em caixa Ah E aí mano Tipo Como eu disse no vídeo de ontem Eu ia investir Dois milhões Qual que era A minha perspectiva A minha perspectiva Era que o mercado Caísse mais hoje Tá As cartas chegaram ali Num preço bom E eu imaginei Porra Vai cair Vai cair mais João Cancela Vai bater ali Dois e meio Dois Porque a galera A galera vai continuar Abrindo os pacotes Etc E tal E aí Né Não veio Nenhum conteúdo Às quinze horas Eu falei Rapaziada Calma Que a EA Vai trollar Já há algum tempo Eu venho falando Que a EA Iria trollar Nesses totes E foi o que aconteceu Não deu outra É Eu não sei o horário Que saiu Conteúdo exato Mas eu acho Que foi por volta Das Dezessete horas Dezessete e trinta Acredito que tenha sido Isso daí E aí Irmão Olha o que Que ela mandou O que que é Isso daqui É um Uniforme Né É uniforme Aí ela mandou O seguinte Mano Ela mandou Um tot challenge Um tot challenge É um tot challenge E Um Oito Três Mais Attack Upgrade Dentro desse DME Provavelmente Ele pede O que Oitenta e Dois Pede Oitenta e Três Pede Oitenta e Três É entrosamento Razoável Tá E não pede Informe Então ficou Muito barato Pra rapaziada Fazer Resumo Da ópera Resumo Da ópera É Boateng Gabriel Paulista Maguire Eu vendi Por três mil Ontem O mais caro Eu paguei Mil e duzentos Hoje eu vendi Por três mil Não sei o preço Que tá Também não me interessa Eu fixei Deu a margem de lucro E consegui Tipo Quase Duzentos Por cento Teve carta Que deve Mais Deu Mais de Duzentos Por cento Então Foi muito God O João Cancelo Eu vendi Alguns Por seis Porém Eu imaginei O que Irmão Irmão Porra Eu esperava lucrar Um milhão Ou dois milhões É Em duas semanas Que seria um milhão Por semana Porra Se eu posso lucrar Agora vai dar Que É Vai Oitocentos mil Novecentos mil Quase novecentos mil Um pouquinho menos De novecentos mil Se eu posso lucrar Mais novecentos mil Hoje Fora o que eu já lucrei Ontem Não vou crescer o olho Eu vou garantir O meu lucro E vida que segue E aí ó Pau 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 Até comecei A gravar o vídeo Geralmente eu começo Oito e meia Nove horas Comecei mais tarde Porque eu tava listando Mano Tinha muita carta Pra poder vender Essas daqui ó Provavelmente eu vou perder No lance Mas foda-se Também Não me interessa mais Já garanti meu lucro Minhas coisas estão liquidadas E agora A vida que segue Minha estratégia A partir de agora Com três kk Com três milhões Lázaro O que que você vai fazer Vai melhorar o time O time que eu tenho Rapaziada É esse aqui ó Vai porra Vai Não pressa não O time que eu tenho Não Não é esse aqui não Esquece Porra Não tá aqui né mano Ai velho Não tá aqui sim Só falta É só falta o Pogba Ali ó O Pogba O Pogba tá aqui ó É isso mesmo Opa É Esse é o meu time Rapaziada É o time AP Não É um bom time Dá pra melhorar O que que dá pra melhorar Com três milhões Aqui dá pra melhorar Muita coisa É o que eu vou fazer Não é o que eu vou fazer É o que eu vou fazer É o seguinte Com três milhões Eu vou Fazer o investimento Desses três milhões Não sei exatamente No que eu vou investir Vou analisar o mercado Primeiro E só depois Do final dos Tots Eu vou decidir Por que família Eu tenho uma Pancada Uma pancada De pacotes Para abrir Eu vou ter mais De 100 pacotes Para poder abrir Eu tenho pacote De garantia 86 mais Aqueles pacotes Lá 83 mais Pacote ultimate É pacote De icon baby Para poder abrir Enfim Eu tenho muita coisa Para poder abrir E pode ser Que a gente Dá uma mitada A gente pega Uma carta Muito boa Então não é hora De mexer no time Até mesmo Porque rapaziada A minha conexão Ela é muito ruim Para jogar FIFA Vocês não tem noção Cara Eu Tipo assim Eu tenho na minha cabeça Que eu tenho um nível Quase de pro play Um pouquinho abaixo Pela falta de tempo Para poder treinar Só que mano Quando você pega Para jogar com o cara Que você está no delay Não importa O quão bom Você seja Não importa O quanto você treine Você não vai conseguir Cara Você não vai conseguir Porque seu time Está sempre atrás E a prova disso É que recentemente Eu joguei uma partida Onde eu estava liso E mano Tadinho do cara Velho Eu tive que tirar o pé Para não Não fazer muito gol Entendeu Porque eu estava liso E ele estava no delay Não é que o cara é ruim Mas o cara estava no delay E eu estava liso Então Para que eu vou ter Um time muito bom Se eu não consigo jogar Realizo sempre Tá ligado Então A minha linha de raciocínio Pelo menos Nesse momento É essa Vamos lá Vamos falar de mercado Agora Conteúdo Eu não tinha visto Eu vi agora o conteúdo Eu fiquei sabendo Porque a rapaziada Colocou no grupo Aqui A rapaziada Colocou no grupo Aqui Estou vendendo Tal carta Por tal preço Não Tal carta Está tal preço Não Tal carta Está mais cara Ainda E por aí vai Aí eu botei Para vender Lá E deu muito bom Tá E basicamente Foi isso Que aconteceu É Porém Pelo que eu estou vendo Aqui Mano É Só lucrou Só nós Que lucramos Né Mano Porque o mercado Caiu Rapaziada Se você for analisar De ontem Para hoje O mercado Caiu É O mercado Caiu Porra Doideira Mano A gente acertou Na veia Foi um pouquinho De sorte Foi um pouquinho De sorte Porém Um pouquinho De sorte Baseando-se Nas melhores Cartas Para trade Né Não foi aquela sorte Ah Vou comprar Qualquer porcaria Aqui Ah Vou comprar Qualquer 83 Aqui Vou comprar O Tadico O Tadico Vai subir Não subiu Tá ligado É É isso que eu tenho Para falar Para você Deixa eu olhar Aqui O que a gente tem Do que a gente Já tem Salvo Aqui Para fazer Aquela análise Ouro Raro Ouro Não raro Aliás Rapaziada Tá reclamando Que já tá Muito caro Tá ficando Muito caro É Não sei O que está Acontecendo Com esse mercado Acho que A falta De 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 pacotes Tá fazendo Com que o mercado Infle Bastante Inflame Bastante Então Acaba que Ouro Não raro Tá bem Escasso No mercado Aproveitar Amanhã Domingão Premiação Do Square Battles Para poder Pegar Bastante Carta Ouro Não raro Tá Ouro Raro Já vai Tá mais De boa Mas Tipo Tem que Analisar Ali O que Que você Pega Não é Não é Qualquer Carta Mas Vai Tá Mais De Boa É Deixa eu Dar Uma olhadinha Aqui Rápida No Hermoso Voltou A subir O Nátio Também Voltou A subir E Aí A gente Entra Aqui Deixa eu Ver É Essa Que eu Quero Analisar O Albiol Subiu Bastante O Kimpen B Subiu Bastante Eu tenho Que tirar Esse Kimpen B Daqui Mano Quem Que eu Vou Colocar No Lugar Dele Ontem Eu Tinha Até Pensado Quem Que eu Ia Colocar No Lugar Dele Porque Não É Uma Carta Para Trade Pelo Menos Não No Meu Ponto De Vista Aqui Zumar Rudge Não São Tão Interessantes Assim Esse Condé Cara Ele Para Trade É O Bartra Bem Interessante O Paulista Porra Mano Paulista Eu vendi Por 3 Vendi Por 3 Tá Batendo 3 600 Né Show De Bola Maguire Eu Também Vendi Por 3 3 100 Então É Porra Foi um Lucro Muito Bom Aqui Não Tem No Que Investir Aqui Agora Tá Que Não Tem No Que Investir Esquece 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 Deixa Pra Lá Aí A gente Vai Entrar Aqui Nos 83 84 83 E 84 Cancelinho Ali Pô Vendi Até Bem Né Mano Vendi Até Bem Vendi Ali Por Um Preço Safe Fernandinho Ontem Fernandinho Tava Passando Por 3 K 8 K A galera Comprou Muito Por 8 K 8 K Aí Deu Uma Subidinha Os Outros Aqui Eu Vou Confessar Pra Você Que Eu Não Sei O O Rogamor O Magnole Aqui Ontem Ele Tava Por 4 E O A Serb Também Estava Por 4 Então Deram Uma Ótima Valorizada Tá O Voltinho Eu Não Lembro Ontem Tava Por 2 600 Né E Marcelo 3 E Pouquinho Então Assim Desses Desses Daqui Os Que Não Subiram Tanto Foram Os 84 E Aí Rapaziada Eu Vou Por Uma Linha De Raciocínio Que É O Se Subir Os 82 83 82 83 Eu Espero Algum DME Que Suba Os 84 Lázaro Qual DME De repente Um 86 Mais Pode Ser 86 Mais É Me Recordam Que Nos 86 Mais É A Maioria Das Cartas Deram Uma Ótima Subida Tá Tipo E Bateu 11k 11k Não Já Já Inflou Né Aqui Já Já Tava Inflado Mas Vamos No Fernandinho Eu Lembro Do Fernandinho Fernandinho Bateu 14k Na Ocasião Aí Depois Aqui Bateu Até Um Pouquinho Mais Bateu 14k Aqui Bateu Quase 15k Tá vendo É Uma Cartinha Relativamente Interessante Qual Que É O Meu Medo Com Relação A Essa Carta É Que Um Tombo Aqui Pode Fazer Com Que Ela Ela Caia Bastante Porém Como Hoje Ela Teve Uma Pequena Reação Acaba Se Tornando Uma Carta Relativamente Interessante Porque Se Nós Tivemos DME 8 3 Mais Possivelmente Atacantes Possivelmente Teremos 8 3 Mais Meio Campista 8 3 Mais Defensores Então A Gente Vai Ter Que Ficar Atento Porém Eu Não Acredito Que Venha Amanhã Eu Acredito Que O DME Venha Na Segunda Feira Então Isso Abre Uma Janela Para Que A Possa Investir Amanhã Após A Premiação Do Square Battles E É Isso Que Eu Quero Mostrar Para Você A Janela De Investimento Passou Quem Pega A Janela De Investimento Pegou Quem Não Pegou Tem Que Esperar E A Próxima Janela De Investimento É Amanhã Após Mercado É Algo Assim Muito Arriscado Que Eu Vou Ter Que Pensar Bastante Com Relação A Isso Mas Confesso Que De Todas As Cartas Que Tem Aqui Mano A Única Que Me Dá Vontade De Investir Fala Assim Porra Que Se Foda Eu Vou Assumir O Risco Eu Vou Investir É No Fernamito O Resto Não Tem Não Tem Confesso Que Não Tem E Praticamente É Isso Daí Vamos Lá Agora Aqui Nos 8 5 8 5 8 Por que Que Essas Cartas Subiram Essas Cartas Não Podiam Ter Subido Não Era Para Ter Subido 8 5 Não Era Para Ter Subido Mano Acho que Ontem Estava 11 K Se Não Me Engano Pare Estava 11 K Não Era Para Ter Subido Não Faz Sentido Essas Cartas Terem Subido Porém Se Você Prestar Atenção Que O Fernandinho É 184 Ele Está Saindo Por 9 K E Aí Você Pega O Tiago Silva 9 K Tiago Silva 185 Ele Está Saindo Por 13 K É De Analisar É De Silva Marquinhos É 13 13 Pouquinho E O Pare Erro A Gente Já Viu Uma Boa Oscilação O Rúmeus Também Rúmeus 23 Rúmeus Carvajal 23 Também Rúmeus E Carvajal Deixa Eu Ver Aqui Vou Colocar Lado A Lado Aqui Rúmeus E Carvajal Carvajal Já Chegou Bater Aqui Em Seu Ápice Em Seu Aps 27 28 28 Comprando Por 23 5k De Lucro 5k De Lucro Tá Rúmeus Eu Vou Bater Aqui 29 Vou Bater Aqui 31 29 O Rúmeus Ele É Melhor Carta Para Trade Do Que Carvajal Tá Então Se Você For Apostar Em Over Alto É Isso Aqui O Nosso Queridão Aqui Vou Bater 20 Mil Tá Por 13 7 Mil De Lucro 7k De Lucro Com Investimento Menor Interessante Marquinhos Marquinhos Chegou Bater 21 Thiago Silva Thiago Silva Chegou Bater 20 20 Lembrando Rapaziada Que O Price Range Dessas Cartas Todos Aumentaram Tá Todos Aumentaram Era O Price Range Do Thiago Silva Era Acho Que 20 20k Ou 20 Poucos Acho Que É 20k Era 20k Aí Tipo Daqui Se não me Engano Daqui Pra Lá Ele Subiu De Preço Luiz Alberto 12k Eu Vou Bater Ali 18 8k Tá Ó Eu Tô Em dúvida Entre Investir Ali Em Alguns 8 4 Vou Deixar Aqui Os 8 4 Aberto Tá 8 4 O Meu O Rúmeus É Melhor Do Carvajal Parejo Também Uma Boa Cartinha De Repente Aqui Alguns 8 4 Tá Então Pega Aí Fernandinho Felipe É Esses Dois Aí Ou Se De Repente O Mercado Cair Bastante De Repente Aí Os 83 É Baixar Aí 4 Mil Abaixo A gente Sabe O que Vai Acontecer A gente Só Tem Que Ficar Atento Com A janela De Investimento Pode Que Amanhã Pode Fazer Muita Coisa Né Cara Pode Que Amanhã Pode Fazer Muita Coisa Então Basicamente É Isso Eu Acho Que A gente Tem Uma Janela Para Investimento Nessas Cartas De Over Mais Alto Tá Que Podem Subir A Qualquer Momento Mas Também Rapaziada A EA Pode Segurar Bastante Essas Cartas Com Preço Baixo Tipo Fodas Vou Tacar O Fodas Para 86 Quero Nem Saber 86 85 Que Se Foda Vou Inflar Ali Bastante Os 83 E Os 84 E Os 82 Vou Inflar Bastante Aqueles Ali Que É Para Galerinha Continuar Fazendo Os DMEs E Over Mais Alto Que Se Dane Estou Nem Para Eles Então É Algo Que A EA Pode Fazer Também Tá É Análise É Essa Acho Que A Gente Tem Agora Mais Que Esperar O Conteúdo De Domingão Tá Domingão É Tendência Que O Mercado Suba Porque A DMEs A Enxurrada De Packs A Serem Abertos Eu Acredito Que Já Passou Até Mesmo Porque Veio No Inicio Os Atacantes Eu Acho Que Isso Fez Com Que A Galera High Passe Bastante Para Abrir Os Pacotes E Agora A 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 Lá No Quando Tivemos Toda A Seleção Dentro Dos Pacotes Então Assim É Não Esperamos Uma Queda Muito Brusca Ali Nos Overais Mais Baixos Mas Temos Sim Que Analisar Alguma Possível Janela Após A Premiação Do Square Battles Aquela Queda Naquele Momento Mas No Mais É Isso É O Momento De Indecisão Do Mercado É O Momento De 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 Repente Se Você Pensa A Médio Longo Prazo Investimentos Em 85 E 86 E Se Você Quiser Arriscar Alguns 84 Um No Mais É Esperar Beleza Vou Ficando Por Aqui Vejo Você No Nosso Próximo Conteúdo Forte Abraço Tchau Fui